Música Olá professores, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos realizar o experimento 29 da página 100 sobre a formação de rochas sedimentares Esse experimento tem o seguinte objetivo Compreender os processos de formação das rochas sedimentares Com essa atividade, contemplaremos a habilidade EF03-CI10 da BMCC Para realizar esse experimento, nós iremos utilizar os seguintes materiais Acompanhe aí comigo Música Areia Cascalho Agila Um copo de becker de 1000 ml Bastão de vidro E 3 copos de becker de 50 ml Contendo respectivamente areia, argila e cascada Agora, já com os materiais devidamente separados, vamos ao procedimento Acompanhe comigo o passo a passo de como realizar esse experimento Coloque água Coloque água até 2 terços da capacidade do becker de 1000 ml Música Adicione quantidades iguais de areia, argila e cascada Acrescente no becker de 1000 ml Agite com o bastão de vidro para misturar bem Música Deixe em repouso por uma semana Anote o resultado final Prático na verdade Prático na verdade Após a realização do experimento, você pode organizar a turma e discutir com os alunos Acerca de tudo o que foi observado E quais foram suas conclusões, propondo as seguintes questões O que pode ser observado, faça o desenho do sistema resultante no becker após uma semana Observe atentamente a resposta de seus alunos e de suas considerações finais Os fragmentos das rochas magmáticas de origem vulcânicas são transportadas pelas chuvas até os rios e mares Onde se amontou em sucessivas camadas formando os sedimentos Existem vários tipos de rochas sedimentares Tais como as constituídas por calcário, argila, argilitos, areias de diversos tamanhos, arenitos, dentre outras As rochas sedimentares são muito importantes para a economia Devido a sua grande utilização Principalmente na área da construção civil Isso sem mencionar que tais rochas são as fontes de petróleo e hidrocarbonetos De importância capital para a economia atual E esse foi o experimento de hoje Espero que tenham gostado e consigam aplicar com seus alunos Um forte abraço e até a próxima!